Cuidar dos dentes é uma prática importante para a saúde do ser humano Mas o que pouca gente sabe é que esse cuidado deve começar quando o bebê está na barriga da mãe Por isso, o Hospital Universitário de Brasília atende gestantes que fazem o pré-natal na unidade Elas são orientadas a respeito de lesões de cáris e outros problemas na dentição A gente tem uma obrigação com ela de adequar a boca Deixar a boca no estado de saúde bucal bom na época do parto E assim que ela der a luz, ela tem o compromisso conosco de trazer o bebê a cada três meses Pretendo sim, trazer o bebê e também fazer o tratamento Desde 2006, mais de 300 mães e crianças já foram atendidas pelos alunos da UNB O projeto é parte de uma disciplina chamada Odontologia Pediátrica Onde uma vez por semana, os estudantes colocam em prática o que aprenderam na sala de aula Por semestre, são 10 estudantes que fazem o atendimento nos consultórios Desde recém-nascidas, as crianças vêm conferir se os dentinhos estão saudáveis O resultado não poderia ser outro Em cada 100 crianças atendidas, apenas 10 apresentaram lesões de cáris Entre as outras 100 que abandonaram o projeto, 82 tiveram cáris Eu acredito que esse projeto esteja me ajudando muito, principalmente no tratamento Para você aprender a lidar com as crianças Aprender a tratar os tipos de patologias que eles têm As lesões bucais E eu acredito que seja um projeto muito gratificante Tanto para a gente, como para eles, porque é um benefício muito grande O que elas falaram para você? Sobre o dente Que tem cáris Tenho que escovar os dentes Tanto para a gente, como para eles, porque é um benefício muito grande